Muito bem, hoje é dia de falar sobre saúde, nossa coluna de saúde, hoje com o médico-oncologista, doutor André Nascimento. Doutor André, mais uma vez com a gente, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Ronaldo, bom dia, é um prazer. A gente vai falar hoje sobre câncer de mama, este que é o câncer de maior incidência entre as mulheres. Exatamente, no Brasil e no mundo é o câncer mais frequente, depois do câncer de pele, é o mais incidente no nosso país e no mundo inteiro. No mundo inteiro, então, não é uma característica apenas nossa, por conta talvez do nosso clima, por conta do sol, nada? Não, em qualquer estatística no mundo, o câncer de mama tem destaque, se não o mais comum sempre tem destaque. Que interessante isso. Bom, e a gente tem esse câncer, que é um câncer que você vai inclusive durante a nossa conversa pontuar, que tem um bom índice de cura, de resolução, mas qual a principal razão dele ser esse principal câncer entre as mulheres após o câncer de pele? Talvez pela própria natureza, pelo estímulo hormonal, que é muito frequente no caso do câncer de mama, talvez seja esse um dos motivos, mas como a grande maioria dos cânceres, a causa sempre é multifatorial. Tanto no caso do câncer de mama, poderíamos citar os fatores, as causas comportamentais, o estímulo hormonal, tem algumas situações na vida das mulheres que propiciam esse maior estímulo e daí uma maior incidência, e ainda as causas hereditárias, as causas genéticas. Esse é um ponto que é muito importante, a questão hereditária acaba afetando de maneira muito significativa. No caso do câncer de mama, como na grande maioria dos outros casos, existe um percentual de casos que tem determinação genética. Ele giraria em torno de 10% de casos que ocorrem especificamente pela carga genética que a pessoa mulher tem. Lembrando que câncer de mama também ocorre em homem, 1% deles ocorre em homem. Mas de fato é um percentual de 10%, sendo que a grande maioria são os tumores aleatórios, são tumores ocasionais em que não há uma história familiar que justifique a ocorrência. Doutor, é fato, pelo menos já ouvi essa história, não sei se é verdadeira, que mulheres que não amamentam têm maior possibilidade, maior probabilidade de ter câncer de mama? Exatamente. Essa é aquela situação que a gente chama das causas hormonais. Tem várias situações na vida da mulher que a expõem a um teor elevado ou maior de estrogênio e isso vai propiciar, pode se caracterizar como um fator de risco. Então, não amamentar, não gestar, ter a primeira menstruação muito precoce, ter a menopausa, o fim das menstruações muito tardiamente, tudo isso expõe a um risco aumentado. E qual é a idade em que esse câncer aparece com mais frequência? Com mais frequência a partir dos 50 anos. Mas o câncer de mama não foge à regra, ele tende a ser uma doença relacionada ao envelhecimento. Então, conforme aumenta a idade, o índice vai aumentando. Ocorrem casos em mulheres muito jovens, bem no início da vida adulta nós já temos casos, não é tão incomum, mas a incidência aumenta a partir dos 50. Tanto que aí se justifica o programa de rastreamento que o Ministério da Saúde propõe, o INCA, de fazer a mamografia a partir dos 50 anos, entre os 50 e os 69, a cada dois anos. Aí estaria o maior benefício de um rastreamento mais ativo com a mamografia. Então, a mamografia é o principal exame para identificar a presença do câncer de mama? Para fins de rastreamento, ou seja, fazer o exame em quem não sente nada, não percebeu nenhuma normalidade, com o objetivo de encontrar o tumor precocemente, certamente o principal exame, e é o que está proposto realmente como estratégia de rastreamento. Outros exames, como o ultrassom de mama, podem ser muito úteis, como um complemento, eles acabam se complementando os exames. Mas para rastreamento, a mamografia é o que está bem definido. E os médicos têm orientado com muita frequência o autoexame? O autoexame e o exame clínico da mama feito pelo profissional também tem valor, também tem muito valor. Existem alguns questionamentos, foram feitos alguns estudos que não conseguiram trazer uma evidência tão clara de que, por exemplo, o autoexame tenha impacto na sobrevida, tenha impacto na mortalidade, de que fazê-lo de maneira, para fins de rastreamento, diminuiria a mortalidade. Quer dizer, não dá para substituir a mamografia em hipótese alguma. Não dá. Eles se complementam. A ideia, o mais razoável, é usar os recursos todos, um complementando o outro. Essa mulher que, às vezes, faz lá, palpa a mama, faz o autoexame, às vezes, ela encontra, às vezes, um carocinho, alguma coisa do tipo, e fica um tanto assustada. Todo carocinho é indício de câncer? Definitivamente não. Na mama e em muitos outros lugares. São muito frequentes os tumores benignos de mama. As lesões que não têm natureza maligna, que não são câncer. São muito comuns. O fibroadenoma é o tumor mais frequente nesse sentido e que é de conhecimento de boa parte do público feminino. Então, nem toda vez que se palpa a mama e se pensa a ver um nódulo, ele sequer seja um nódulo ou sequer seja um câncer. Aí, quando há normalidade clínica, é a hora de fazer os exames diagnósticos. Aí, não mais para fins de rastreamento. Aí, eu peço exame, mamografia, ultrassom, para diagnosticar se há alguma lesão e qual seja o seu aspecto. Doutor André, todo câncer de mama precisa ser retirado por meio de cirurgia? Como regra, a base do tratamento com intuito curativo para o câncer de mama é a cirurgia. Nós temos todo um arsenal de combate. A quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, outras drogas mais novas que vêm surgindo. Mas, como pilar do tratamento para curar, a cirurgia vai acabar se impondo na esmagadora maioria dos casos. Sempre que há cirurgia, há uma, ainda que seja pequena, uma mutilação da mama? A tendência, já há muitas décadas, é a cirurgia conservadora da mama. A medicina claramente caminha para ser conservadora do ponto de vista cirúrgico. Há muitas décadas atrás, as cirurgias eram ultra-radicais. Depois, elas se tornaram mastectomias radicais. Até que os estudos conseguiram realmente tornar claro que não era necessária a mutilação, a remoção de toda a mama. Remoções parciais, via de regra complementadas com radioterapia, têm igual impacto, igual efeito no sentido de sobrevida, mortalidade, do que a mutilação. Então, a tendência é essa. Mas, e aí, como fica? Porque, geralmente, o câncer nem sempre incide nas duas mamas. E aí, fica uma mama maior que a outra. E daí? Aí, funciona assim. Então, a tendência é a cirurgia conservadora. A gente, realmente, vai reservando a mastectomia quando não há alternativa. Ou, eventualmente, conforme a tratativa com a paciente, quando acaba sendo essa a opção, considerando vários aspectos. Mas, a ideia é que sempre há a possibilidade de reparação desta mama operada. Seja com mastectomia ou com cirurgia conservadora. Pequenas recepções facilmente são compensadas com abordagens bastante simples dessa mama. Recepções maiores podem exigir reconstruções mais elaboradas, com a participação do cirurgião plástico. Mas, a intenção é tratar o câncer e oportunizar um resultado estético razoável. Por isso, há necessidade, muitas vezes, da presença do cirurgião plástico em um tratamento posterior. Perfeito. Tanto no mesmo tempo do tratamento do câncer, quanto a posterior. Muito bem. Doutor André, foi um prazer. É uma honra. Obrigado. Doutor André conversou com a gente, ele que é médico oncologista, é cirurgião, e esteve falando com a gente sobre o câncer de mão. E com essa conversa de hoje, com a nossa coluna de saúde, nós encerramos por aqui mais um Ponto com News. Agradecido a você pela companhia ao longo dessa semana. E eu convido você a estar com a gente na próxima segunda-feira, às 7 horas. A gente se fala. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho